Estourou papá, cê é mais uma que a nossa, chama no pisez Em nome de raio e produções, cê é minha pisada de caceteira Hit CDs, Charlie B na perda boca Acordei bebo cego, um gosto de cana na boca Cão mó de rapariga dormindo, tudo sem roupa Um monte de garrafa seca, mensagem a todo instante Agora que lembrei o que é que eu aplodei Mandei foto pra ex e fiz amor com mais de três Tentei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a mudinha de jeito, no instante ela falou Se no sexto foi desmatelo, imagina o sabador Sabador, sabador, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado então hoje vai ter de novo Sabador, sabador, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado então hoje vai ter de novo Sabador, sabador, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado então hoje vai ter de novo Sabador, sabador, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado então hoje vai ter de novo E pra cantar comigo chega mais meu parceiro Tiago pisadinha Cê pisadinha é caceteira, tamo junto em, joga pra cima, joga pras cabeças menina Vai gravando parceiras, oi cd's, oi cd's Os dedeiros segue um gosto de cana na boca Um mal de rapariga dormindo tudo sem roupa Um monte de garrafa seca, mensagem a todo instante Agora que eu lembrei o que é que eu aprontei Mandei mensagem pra esses amor com mais de três Inventei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a bolinha, me injeto num instante lá Se não sei que eu for desmonteiro, imagino o sabador Sabador, sabador, eu acordei, foi doido, o senhor que teve sentado Então hoje vai ter de novo o sabador, sabador Eu acordei, foi doido, o senhor que teve sentado Então hoje vai ter o sabador, sabador Eu acordei, foi doido, o senhor que teve sentado Então hoje vai ter de novo o sabador, sabador Eu acordei, foi doido, o senhor que teve sentado Então hoje vai ter de novo Não vai lançar pra mim, sim, color Tamo junto, é nó, meu filho Isto é o nome, né? Tá pro meu parceiro, Raí, tamo junto, meu filho Tá pro meu parceiro, prazinho monto, tamo junto Carreto Carreto Os brindos vai tampão e vai lá em mim do paredão Carreto 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 Careno Obrigado.